Oi meninas e meninas, estou aqui meninas e menina na correria, estou dando uma geralzinha na casa, mas é assim, vapit vupt, porque nem bem eu começo, eu já tenho que parar para fazer arroz. Acabei de lavar um arrozinho agora, assim no vapit vupt e estou aqui esfregando o chão. Fazer o que, né meninas e meninos, é o que tem para hoje. Já vou botar a cafeteira para cá, para cima do armário aqui, que eu estou dando um jeitinho aqui, esfregando o álcool, não sai daqui, né? E eu quero que vocês me acompanhem pelo menos um pouquinho assim, porque não dá para compartilhar muitas coisas, né? gravando para página, gravando história, é assim, uma correria. Mas eu estou aqui com um balde, tem um pano aqui dentro, botei detergente, não quis usar produto não. Peguei água sanitária e detergente, estou dando aquela esfregada no chão. Aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, meninas. Olha, se arrependimento matasse, ter botado piso branco dentro de casa, é bonito, é maravilhoso, mas dá um trabalho para esfregar, para dar uma geral. Então eu estou esfregando, deixando um pouquinho de molho para depois vir com um pano, passar, retirar e outro pano, passar, torcer e passar de novo, que aí você vê que está saindo mais a sujeira do chão, esse cantinho aqui onde vem gordura que pega aqui. Aí de vez em quando eu dou essa geral no chão. Aí deixo aqui um pouquinho de molho para agitar outras coisas. Esse da Copa é horrível. Eu já contei a história desse piso, né? Não conhecia o piso, era a única loja que entregava em casa, porque tem a subida da escada da rua. Esse daqui da cozinha, um piso maravilhoso. Entregou, mas quando eu voltei lá para comprar desse piso, já não entregava mais aqui. E foi muito piso. Foi piso que sobrou para botar lá em cima no terraço e botar um pouco aqui na escada. Então, esse aqui, quando eu comprei, serviu para cá e serviu para o banheiro. E quando eu fui trocar o daqui, era um piso que eu não conhecia, um piso vagabundo. E garra, e garra tudo no chão. Gruda. E ele mancha. Vou virar vocês para lá um pouco. E ele mancha. Piso horrível. Aí, eu tenho que compartilhar, né, com vocês, que eu estou fazendo aqui em casa. Aqui, ó. Aí, eu deixo tudo aqui, porque aqui eu só puxo a cadeira. E já, por dentro, já passa no pé da cadeira também. Aí, eu vou fazendo assim. Está me pegando aí? Vamos comigo, mas numa meia faxina. Não é aquela faxina, porque não dá para fazer faxina em poucos minutinhos no vídeo. Eu já falei que eu não edito vídeo. Então, vai assim, no tete a tete com vocês. Vou deixar de molho aqui. É, tipo de molho. E já vou começar a pôr o arroz no fogo. Hoje, eu vou ver o que eu faço aqui para o almoço. Né? Vai ser vapt e vult para variar, né? Tem sobremesa. Não vou esquentar minha cabeça. Sobremesa. É, porque quando tem sobremesa, o Júnior vai para a rua comprar doce. Bananada, doce de leite. Só que eu tenho que estar sempre fazendo sobremesa. Então, eu fiz essa gelatina turbinada para o Júnior, que ficou maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Aqui, igual o pudim de milho. O que eu fiz foi rapidinho. E quando é gostoso assim, vai logo. Mas, é até que eu gosto mais da gelatina turbinada do que ela simplesinha, né? Eu turbinei uma e depois fiz umazinha simples para pôr por cima, que dá aquele sabor diferente de uma para a outra. Eu já desafiei o meu amigo Bernardo a fazer essa gelatina turbinada, poderoso. Quero só ver se você vai aceitar esse desafio. É fácil, Bernardo, vai? Deixa a mão na massa aí que eu quero ver. A gelatina turbinada que o Bernardo do canal, em casa com o Bernardo, vai fazer para vocês que vão lá, para vocês que vão lá, vocês que são lá do canal do Bernardo. Eu desafiei ele, desafiei ele, já estou cansado, né? A fazer essa gelatina turbinada. É, né? Aqui hoje está um sol, graças a Deus está um sol. Dá para ver. Dá para ver o Cristo Redentor. Dá para ver. Dá para ver hoje, né? E vamos que vamos. Já passei aqui, ó, aqui atrás, né? Aqui atrás da mesa, já passei. Aí, ó, meu carro está lá embaixo, não subiu. Quando ele subir, ele já vai se trancar no quarto, porque eu estou limpando aqui, não quero aqui me atrapalhando, não. Aqui debaixo do armário, né? Eu estou aqui ainda, vocês acreditam que ainda estou com o efeito da vacina ainda? Que ela vai e volta. Se eu aproveitar para fazer as coisas na parte da manhã, à tarde eu não consigo, não. É muito frio, é muito frio, é muito frio, é muito frio. Então, eu tenho que começar na parte da manhã a gravar vídeo, a fazer coisa lá para a página. Gravei lá para a página, botei lá. Então, quem quiser me seguir lá na página, é só ir lá, Mara Silva, ligada no 220. E vamos que vamos. Vamos espargando isso daqui. Eu quero esse chão bem no fim. Tirei todo o tapete daqui do chão. Vou botar de olho. Para poder botar outro aqui. E essa parte aqui é a parte que mais recebe a poeirinha. Mas vou deixar aqui, ó. De molho um pouquinho. E vamos que vamos. Agora vou deixar aqui de molho. E vou partir ali para a cozinha. Vamos girar para lá comigo. Na cozinha. Aqui. Tirar essa prantinha daqui. Ó, tirei a prantinha daqui. Vou botar aqui em cima da mesa. Para não atrapalhar nós conversando aqui misturadinho na bagaceira. Ó, o fogão está tampadinho aqui, ó. Vou tirar daqui essa minha prantinha. Vou colocar para cá. Né? E vou abrir o fogão. Vou abrir o fogão. Né? Vou tirar esse paninho de forralho. Vou botar aqui. Depois que terminar de arrumar a cozinha, é só tampar e botar o paninho. E estou aqui, meninas e meninos. Estou aqui, estou aqui misturadinho na bagaceira com vocês. Ainda estou trabalhada na make. Porque eu estava gravando lá para a página. E fazendo story lá no Facebook. Ó. Temos que nos permitir a ser feliz. Eu já falei para vocês, meninos e meninas. A felicidade está aqui, ó. Dentro da gente. Tire de dentro. E transmite para outras pessoas a felicidade. Né? Viver é maravilhoso. Né? Quando a gente acredita que tudo vai dar certo em nossas vidas. Eu acredito. Vocês não acreditam, não? Pois sonhar ainda, ó. Não custa nada. Então, bora sonhar. Bora. Então, vamos. A água sanitária está até aqui. Porque eu também vou partir para o banheiro hoje. Hoje eu estou assim. Vou deixá-la aqui por enquanto. Para não atrapalhar. Já vou pegar a panela para fazer o arroz. O arroz é rapidinho. Hoje eu vou usar de inox mesmo. Já deixo aqui na boca da botija. Aqui, ó. Aqui. Vou botar água para esquentar o arroz. Vou pegar a água aqui filtrada. Né? Então, é isso. Já lavei o arroz. O arroz está aqui. Né? Então, eu vou botar água ali para esquentar. E vou... Enquanto é isso, eu vou dar uma esfregadinha aqui. Ó. Aqui. Perto do pulmão. Que respira a ventura. Esse fio de branco aqui. Né? Um pouquinho, né? Eu estou compartilhando com vocês. Da cozinha também. Esfregando. Esfregando. E é assim. É assim que eu sei fazer as coisas. Ó. O que atrapalha a gente é ter que parar para fazer comida. Mas alguém tem que fazer comida nessa casa, né? Alguém tem que cozinhar aqui. Então, compartilhando com vocês mais um pouquinho da minha rotina de casa. Hoje eu estou virada no giraia na limpeza. Está aqui. Lembrando vocês que eu ainda não terminei esse armário. Que esse armário é grande, tem muita coisinha. Eu já limpei ali, onde eu guardo os pratos, pirex. Uma parte de lá. Falta aquela parte ali. Aquela parte lá. E aqui de baixo também. Então, eu faço por etapa. Porque não dá para fazer tudo num vídeo só. Então, vocês que me acompanham aí. Meninos e meninas. Marete que me acompanha. Vai ver assim, aos poucos, a limpeza que eu estou fazendo no armário. Aquele lá já está limpo. O friso já está limpo. O basculhante já está limpo. Coloquei aquelas prantinhas lá. Está vendo? Minhas prantinhas. Está tudo ali. Então, eu faço por etapa. Porque num vídeo só não dá para compartilhar, né? Então, eu vou fazendo aos poucos. E vocês vão me acompanhando. E vocês também se animam, né? Para fazer as faxinas de casa. Porque na cozinha tem muita coisa para fazer. Aí, falta trocar o pano daqui da geladeira. Que eu troquei daqui, daqui, daqui. Falta trocar o pano daqui. Limpar aqui em cima. Trocar ali do micro-ondas. Limpar ali. Aqui na fruteira eu já troquei. Ali naquela bancadinha lá eu já troquei. Tirei o forninho dali. Passei para cá. Botei o liquidificador ali. E a garrafa terno. Então, é assim que eu faço. Aos poucos. Porque toda tarde me dá muito frio. Muito, muito frio. Eu fico toda gelada. Eu creio que é o efeito ainda da vacina. Porque como é que pode? Está frio, está. Mas a ponto de eu ficar toda gelada. É a vacina. É. Com certeza que é. Aí me dá muita dor nas pernas. Mas aí eu tenho... O que eu faço? Eu aproveito a parte da manhã. Que agora é boa tarde, meninas e meninas. É boa tarde agora. E eu estou aqui. Esfregando o chão. Que eu não posso jogar água. Então, eu tenho que esfregar. Aqui, ó. Pega a gordura e deixar um pouquinho de molho aqui. Água sanitária e detergente. Eu estou usando. E é assim que eu faço. Então, eu espero que vocês gostem. Que eu vim compartilhar mais um pouquinho com vocês. Né? Agradecendo a presença de todos vocês. Que estão passando aí. Que estão se inscrevendo no meu canal. E eu só tenho que agradecer a todos vocês. Um beijo para todos vocês. Tá? Beijo para a Débora Almeida. A Débora está chegando no canal agora. E está vendo os vídeos. Isso mesmo, Débora. Vai vendo os vídeos. Que tem muitos vídeos aí para você assistir. Tá, minha querida? E... Já falei com você no outro vídeo. Vai conhecer o outro canal. Você vai se distrair muito lá. Vai rir com o tiliquinho lá. É para deixar aqui toda a gente um pouquinho mais leve, né? Ó. Tem que ter a minha garganta para variar. Meio... Olha. É muita coisa. Ó. Olha. Para cuidar de uma casa hoje. Tem que ter disposição. Porque senão não dá não. Aqui em casa são dois quartos. Uma sala. Uma copa. Uma cozinha. Um corredorzinho. O banheiro. A varanda. O terraço. A minha sorte que o seu Carlos limpa lá para mim. Antigamente eu fazia tudo sozinha. É. Molhar as plantas. Cuidar dos bichos. Agora não. Ele cuida dos bichos. Ele cuida do outro cachorro. Ele lava lá em cima. Ele vai. Ele cuida das plantas de baixo. Ele lava lá. Ó. Já me ajudou bastante. Ele me ajuda a lavar a louça. Só que agora ele machucou a mão. Por teimosia. Eu já falei em outros vídeos. Aí eu falo. Não. Deixa que eu lavo a louça, Carla. Ele não dá para lavar. Porque quer me ajudar, né? Mas eu fico com pena. Porque ele machucou a mão. Né? Então tem que poupar ele, né? Sabe que pessoas que tem diabetes. É. Quando se machuca. Custa muito assarar. Então eu fico poupando ele, né? Aí ele fica. Vai deitar. Vai deitar. Eu falo. Que bom deitar nada. Porque se você faz corpo mole. Aí que é. Você arreia mesmo. E eu não quero arrear. Quero dar o desfrute. Já, já. Passear um pouco. E lá no Bruno. Né? Passear um pouquinho. E gravar uns videozinhos para vocês. Fora de casa. Vocês merecem, né? Está sempre com os videozinhos diferentes. Mas me aguardem um pouquinho. Que daqui a pouco eu vou dar o desfrute lá para o Namá. E vou gravar de lá para vocês que não conhecem o Rio de Janeiro. Conhecer praias lindas e maravilhosas. Na região dos lados. Cabo Frio. Tá? Então me aguardem. Só mais um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho frio. Porque Mara não aguenta frio. Sabe, né? Já estou com 60 aninhos. Já estou uma coroinha. Então eu também tenho que me poupar. Mas assim que der. Irei lá gravar vídeo para vocês. Vai aparecer a Ketely Vitória. Minha neta. Vai aparecer o Bruno. Que Bruno também é virado no geral igual a mim. E ele gosta assim. Dessa vibe assim. De gravar para vocês. Tá? Então, ó. Me aguarde aí. Então. Vou ficando por aqui. Porque o vídeo não está muito longo. Eu estou abrindo para mostrar para vocês. O que eu estou fazendo nesse momento aqui em casa. O que eu estou fazendo aqui, né? É isso que vocês estão vendo. Eu estou esfregando o chão. Né? Da cozinha. Deixando um pouquinho aqui de molho. Para vocês verem que eu trabalho. Trabalho muito. Aí fica aqui, ó. De molho na água sanitária. No detergente. Aí é o tempo que eu boto. É o tempo que eu boto o arroz no fogo. Refoco o feijão. Tá? Vou mostrar para vocês a sobremesa. Aqui eu mostrei ontem. Mas vou mostrar para vocês como se come aqui. Ó. Mostrar para vocês. Ó. Pega essa dica. Olha como é que está a sobremesa. Ó. Está vendo? Tem a sobremesa. Ficou maravilhoso. Todo mundo pensou que era pudim. Olha que delícia. Olha. De pêssego. Gelatina de pêssego turbinada com a de morango. É simples. Eu já falei que é na simplicidade que está o que é de melhor, né? Não é no pequeno frasco de perfume que está a melhor essência. Ah. Pega essa, Darcy. Pega essa aí. Todas as meninas. Então vou deixar ali na geladeira. E a sobremesa do almoço. Olha. O doce está maravilhoso, meninas. Olha. Eu vou cair dentro dele já já, ó. Seu Carlos ainda não veio aqui porque ele se bandeou para a gelatina turbinada. Ó. Seu Carlos é esperto. Ele fala assim. Eu falo. Quer sobremesa, seu Carlos? O que é que você quer? Ah, eu quero qualquer um. Deixa aí. Deixa eu colocar aqui. Então, ele já fechou lá. Já está subindo. Então agora eu vou pôr para descascar o alho. Vou chocar. E vou terminar aqui. Se der para compartilhar, daqui a pouco eu volto e compartilho com vocês, meninos e meninas. Hum. Hum. Ah. Né? Solta o cabelo, Mara. Fica assim, ó. De bem com a vida. Assim, tete a tete com vocês. Tô nem aí. Tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho que eu não tô nem aí. Tô nem aí. Deixa eu fazer a comida que seu Carlos vai me pegar. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.